Essas imagens de satélite da NASA mostram o furacão Irma se aproximando das Bahamas e de Cuba. O fenômeno arrasou várias ilhas do Caribe. O balanço provisório é de 17 mortos. Nesta animação, é possível ver a evolução de três furacões desde o último dia 5 de setembro. No lado esquerdo, o Katia, no Golfo do México. E à direita, o furacão José, que está no Atlântico, a 700 quilômetros a leste das Pequenas Antilhas. José alcançou a categoria 4 com ventos de 240 quilômetros por hora. Esse furacão se move pela Rota do Irma a uma velocidade de 30 quilômetros por hora.